Enigma do Oriente Vamos ver o que a Dona Maria Padilha quer te dizer Lembrando que é uma tiragem para várias energias Adapte a sua situação, pessoal Tudo que é falado aqui Você tem que pegar o que é legal Ver se combina com você Porque é uma tiragem para várias energias, tá? Por isso, essa importância De você saber ter discernimento E entender que é uma tiragem para várias energias Mas sempre bate também Com a sua energia Poderosa Dona Maria Padilha Vamos ver o que a Dona Maria Padilha Vai trazer para você de revelação Participe também da nossa promoção Onde eu respondo as 5 perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De 9h às 19h Escolha a cor que mais te agrade Opção 1 é o diamante dourado Opção 2 é o diamante verde Opção 3 é o diamante rosa Opção 4 é o diamante verde Para quem escolheu o diamante Dourado Da Dona Maria Padilha Vamos ver aqui O que a Dona Maria Padilha quer te dizer Diamante dourado Opção número 1 Salve Dona Maria Padilha Deixa o seu like Compartilha o vídeo aí E vamos ver o que a Dona Maria Padilha E vamos ver o que a Dona Maria Padilha quer te dizer Salve Dona Maria Padilha Sete cartas aqui para você Do diamante dourado Traz a sua energia para cá Canal Enigma do Oriente Vamos ver qual é a revelação da Dona Maria Padilha Para a sua vida Pronto Já temos aqui as sete cartas da Dona Maria Padilha E a Dona Maria Padilha Manda te dizer o seguinte Você vai ter notícias breves De uma pessoa que você gosta De uma pessoa que você ama De alguém que mexe muito com você Alguém que mexe muito com o seu coração De uma pessoa que possivelmente está longe de você Ou está te bloqueando Ou está te tratando mal Pode ser alguém que você conhece Pode ser alguém que você está conhecendo Pode ser alguém que você já teve algum relacionamento Ou até mesmo alguém que você mora junto Mas vocês brigaram recentemente aí Você vai ter uma notícia dessa pessoa Que te fez isso Que vocês brigaram Que vocês estão tristes um com o outro Dona Maria Padilha fala Que haverá uma estabilidade nessa situação As coisas vão sim se acertar Para quem já tem um grande amor Você vai viver esse grande amor com essa pessoa Vai voltar sim Aquele lado gostoso Aquele lado bom Vai voltar aquela confiança Que vocês tinham no outro Vai ser uma surpresa favorável Que a Dona Maria Padilha está trabalhando Ao seu favor Para quem é alguém do passado Essa pessoa volta para a sua vida Trazendo uma estabilidade Trazendo uma segurança Demonstrando que você é o grande amor Da vida dela ou dele Com isso a fidelidade aumentando A demonstração de amor A demonstração de amor sendo completa E essa pessoa querendo se informar com você Uma família Casar, morar junto Adapta para a sua situação A Dona Maria Padilha fala isso E para quem está juntos Seu relacionamento vai passar por um equilíbrio Aonde você vai ter notícias favoráveis Esse amor Vai dar certo Vai continuar dando certo E a Dona Maria Padilha fala Que essa pessoa vai voltar a ser fiel com você Ou vai continuar sendo fiel com você E ela diz que vai te surpreender De uma maneira benéfica De uma maneira onde você vai ter A sua vida amorosa equilibrada Da forma que você sempre desejou Porque pessoas aqui Não estão acreditando Que possam ter uma vida amorosa equilibrada E a Dona Maria Padilha Vem com toda a sua força dizer que sim Você nasceu para ser feliz no amor Independente da sua história Independente do seu momento A Dona Maria Padilha Vai mostrar para você Quem ela é na sua vida Canal Enigma do Oriente Forte, hein? Salve Dona Maria Padilha Quem ama a Maria Padilha Vai compartilhar esse vídeo Vai deixar o like Vai se inscrever no canal E eu desejo que a Maria Padilha Abençoe cada um de vocês Nossa, hein? Se não combinou com a sua realidade O diamante amarelo Veja o diamante vermelho Veja as outras cores Que uma tiragem completa a outra, tá? Participe da nossa promoção Aonde eu respondo as cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp está aí na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De nove horas, dezenove horas De segunda a sábado Fale pra mim da onde você está falando Você ama Maria Padilha? Você gosta da Maria Padilha? Deixe nos comentários Opção dois O diamante da cor vermelha Revelação da Dona Maria Padilha Para a sua vida Salve Dona Maria Padilha Revelação da Dona Maria Padilha Para o diamante da cor vermelha Quem escolheu o diamante da cor vermelha? Se você escolheu Vamos ver aí, ó Qual é a revelação que vem pra você Nesse exato momento Maria Padilha Esse nome tem poder, hein, pessoal? Salve Dona Maria Padilha Agora mais uma Vamos ver pra quem escolheu O diamante da cor vermelha Qual é a revelação da Dona Maria Padilha Dona Maria Padilha fala Que você vai ter notícias Por caminho distante Isso quer dizer o quê? Você vai ter notícias De alguém que está longe De uma situação que está longe de você Notícias rápidas, tá? Aqui fala que é notícias De alguém que você ama De alguém que você tem uma afinidade Muito parecido com a primeira tiragem Dona Maria Padilha fala Que você vai ter uma boa sorte Você vai ter um casamento feliz Com essa pessoa Uma união feliz Com a pessoa que você ama Simplesmente isso Pra quem sabe que essa pessoa Está com alguém Ou tem alguém Haverá uma separação Não porque você Que está vendo esse vídeo Exu, tu fez alguma magia Está fazendo reza Está fazendo oração Para essa pessoa voltar E a Dona Maria Padilha fala Que o que você fez Seja lá o que for Está fazendo efeito Dona Maria Padilha fala Que haverá uma separação Na vida dessa pessoa lá E essa pessoa Regressa para a sua Para quem tem um grande amor Se a pessoa foi embora Não tem ninguém Houve uma separação com você Esse Exu volta Para os seus caminhos É que a Dona Maria Padilha fala Casamento feliz A pessoa que você foi casada Ou está casada A pessoa volta Para os seus caminhos Para quem mora junto Com essa pessoa A Dona Maria Padilha fala O seguinte Quem está tentando Atrapalhar Tentando fazer você Se separar Do amor da sua vida Fique tranquilo aqui Os seus pedidos As suas orações As suas rezas Estão com a Dona Maria Padilha E fala que você Não vai se separar Do amor da sua vida Dona Maria Padilha Trabalha para o certo Tá pessoal Acredite Confie Entregue Todos os seus pedidos A Dona Maria Padilha E ela vai mostrar Para você Quem ela é Na sua vida Tiragem linda Aqui da Opção vermelha O diamante Da cor vermelha Excelente Se gostou Do que a Dona Maria Padilha Trouxe para você Enche de rosas Comentários Dê o seu joinha Dê o seu like Exu Dê o seu like Compartilha esse vídeo Se inscreva No nosso canal Você está no canal Enigma do Oriente Vamos ver agora O pessoal Do diamante Da cor rosa Pessoal Temos uma promoção De eu respondo Mais cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está aí no perfil Resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezenove horas Você está aqui No canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Salve Dona Maria Padilha O diamante Da cor rosa O que a senhora Tem para dizer Para quem escolheu O diamante Da cor rosa Traz a sua energia Para cá Mentaliza aquilo Que você quer E vem Vem para o canal Enigma do Oriente Não perca tempo Três, seis, sete Salve Dona Maria Padilha Pessoal aqui Do diamante Da cor rosa Bom Dona Maria Padilha Fala o seguinte Olha só Alguém que foi embora Da sua vida Alguém que saiu Da sua vida Saiu Porque foi realmente Feito alguma coisa Para botar dificuldade No seu caminho Alguém aí Tentou fechar Os seus caminhos Alguém aí tentou Botar barreiras No seu caminho Muitas pessoas Que estão vendo Essa opção aqui Do diamante rosa Estão sofrendo magias Por isso que as coisas Não estão dando certo Aqui é falado Que você deve estar No período da sua vida Que você está sofrendo Muito Você está passando aí Por muitas dificuldades Sua energia está baixa E isso Você vai saber Que foi uma pessoa Que fez para você Vai vir notícias Para você Que vão revelar Que alguém está Fechando seus caminhos E botando dificuldade Na sua vida Aqui duas cartas Que falam de perigo Nos seus caminhos Obstáculos As coisas não estão fáceis Para você Que está vendo Essa opção aqui Do diamante rosa E é falado para você Que é uma terceira pessoa Uma pessoa intermediária Aí É uma segunda pessoa Desculpa Que está colocando Essa dificuldade Na sua vida Amando de alguém Tá certo É uma terceira pessoa Então É uma pessoa Que está longe De você É uma pessoa Do seu passado Que está fazendo isso Tá Ou uma pessoa Que está um pouco Longe de você Está colocando Entraves No seu caminho Pessoas Que estão vendo Essa opção rosa É necessário Fazer um jogo Para saber Tá Como você vai sair Dessa situação Mas tem que fazer Alguma coisa E com rapidez Para que você tenha O equilíbrio Se você está Com energia boa Você acha Que não é Para você Desconsidere Mas garanto Para você Que tem muitas Pessoas aqui Que vão se encaixar Tem gente aqui Que perdeu alguém Recentemente Alguém morreu Alguém fez a passagem E pode ser também Essa energia Que está Interferindo Momentaneamente Na sua vida Por que interferindo? Porque como você Tinha uma ligação Com quem se foi Essa pessoa Não conseguiu Descansar ainda Está muito perto De você Tá bom? É essa a mensagem Que a Dona Maria Padilha Traz para você Pode jogar Faça um jogo Para a gente ver Realmente aí O que pode estar Acontecendo com você Lembrando São tiragens Generalizadas Para muitas pessoas Adapte a sua situação Compartilhe esse vídeo Se inscreva Deixe o seu like Para a Dona Maria Padilha Enche a tela Enche a tela De like Vai lá Deixe o seu joinha Para a Dona Maria Padilha Fale para mim De onde você está falando E que a Dona Maria Padilha Abençoe A sua vida Vamos falar agora Do diamante verde Opção número 4 Está gostando? Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Lembrando a vocês Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De 9 horas 19 horas De segunda a sábado O canal Enigma do Oriente Diamante da cor verde Salve Dona Maria Padilha Para você Que escolheu Diamante da cor verde O que a Dona Maria Padilha Quer te dizer? Mentaliza aí A sua situação Traz para cá Tudo que é seu Por direito Toda a vibração Que você deseja Salve Dona Maria Padilha Bom O que a Dona Maria Padilha Manda te dizer aqui? Presta atenção Dona Maria Padilha fala Pessoas que escolheram Esse diamante da cor verde São pessoas que estão tristes São pessoas que estão um pouco Sem esperança Ou estão cansadas Ou cansados De alguma situação aí Aqui fala muito De um amor perdido Do passado De alguém do passado Que não está com você Aqui está sendo dito Que o seguinte A sua separação Foi obra de feitiço Foi obra de inveja Por isso que vocês Não estão juntos Mas a Dona Maria Padilha Fala que é possível Essa pessoa voltar Para casa E você reconstruir Essa relação Com felicidade Com amor A Dona Maria Padilha Fala que você Vai passar por um momento Uma transição Que você tem que entender Que para que essa pessoa Volte para a sua vida Necessita que você tenha fé Tá Se você acreditar Na espiritualidade Você tem seu objetivo Alcançado Porque você vai ter Inteligência Para poder agir Muita gente aí Está com amor antigo Estão separados Aí ficam Ah, mas já tem um ano Tem três meses E tal, tal Você quer que a pessoa Volte Mas nem você Acredita nisso Se você não acredita É claro que a pessoa Não vai voltar Porque nós Vibramos energia Os guias As entidades Os orixás Trabalhem com energia Se você não for Positiva Ou positivo Não acreditar Não adianta A vida Nos pede Para acreditar Se você acredita Tem fé Se você vibra Uma energia positiva Você vai alcançar O seu objetivo E isso eu garanto A qualquer um E a Dona Maria Padilha Fala para você Entenda de uma vez Por todas Em casa Ou consulente Que é você Que está vendo o vídeo Casamento feliz Acredita na Pombogira Gente Acredita Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Beijo no coração de todos Tchau 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 Obrigado.